Nessa interação de amor eu vou Quero conquistar o meu lugar O meu coração chorou, chorou Quando você veio me abraçar Nessa interação de amor eu vou Quero conquistar o meu lugar O meu coração chorou, chorou Quando você veio me abraçar Eu sou autista, eu discorso no espelho seu Eu sou autista, vou caminhando junto aos meus Eu sou autista, a minha família no espelho seu Eu sou autista, vou caminhando junto aos meus Eu sou autista, vou caminhando junto aos meus Onde ninguém consegue alcançar Então eu venho com medo fascinante Que vai me olhando o seu olhar Eu vim de lá do mundo do meu Deus Hoje eu sou você, você sou eu Eu sou autista, vou caminhando junto aos meus Nessa interação de amor eu vou Quero conquistar o meu lugar O meu coração chorou, chorou Quando você veio me abraçar A geração de amor Eu sou autista Eu sou autista Eu sou autista Tô distorcido no inteiro seu Eu sou autista Vou campear no show com os seus Eu sou autista 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 Junto aos seus Uma estrela do mundo tão distante Onde ninguém consegue alcançar Eu quero que minha felicidade Viva a minha parede do seu lado Eu vim tirar Do mundo de meu Deus Onde eu sou do seu Você sou meu Vem sempre pra revelar Mas como a Deus não sei explicar Essa geração de amor Eu vou Quero conquistar o meu lugar O meu coração se abençou Vamos em me abraço Essa geração de amor Eu vou Quero conquistar o meu lugar O meu coração se abençou Eu vou choro Quando você vem em me abraço Eu sou autista Eu estou vindo no estrela do seu Eu sou autista Eu sou autista Quero conquistar o meu lugar Onde ninguém consegue alcançar Eu tenho Minha parede do seu lado Eu vim tirar Do mundo de meu Deus Onde eu sou do seu Você sou eu Eu sou eu O que é a verdadeira? Mas com a raça, eu sei que se dá Eu vou conquistar o meu O meu coração do meu chão Eu sou do meu rapaz O meu coração do meu amor Muito amor! Muito amor! Eu sou do meu amor Eu sou do meu amor Eu sou do meu coração Eu sou do meu rapaz Eu sou do meu rapaz Eu sou do meu coração 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 E vai me dar em seu olhar Eu vim de lá Do mundo de meu Deus Hoje em santo sempre Você sou eu Percebido a revelar As com palavras Vocês reclamam Essa interação de amor Eu vou nos trazer O lugar O que a interação se achou Você viu me abraçar Você vira só de amor Eu vou Eu vim de estar no meu lugar O meu coração se achou Você viu me abraçar